No início do século XX, as condições sanitárias não eram muito boas. Não que hoje ainda não existam lugares no Brasil em que o saneamento básico passa longe. Mas antigamente era bem pior. Dentro desse contexto, doenças se alastravam e tomavam conta da população. Sendo assim, você já parou para pensar por que pessoas rejeitaram tudo aquilo que a gente mais quer no momento? Uma vacina? Olá, meu nome é Samuel Napomuceno, graduando pensador e professor em formação e vamos comigo entender mais um pouco sobre a revolta da vacina. Durante a administração do engenheiro Pereira Passos como prefeito do Rio de Janeiro, ainda a capital do Brasil nesse período, houve a elaboração de um projeto complexo de modernização e urbanização da cidade. O objetivo era basicamente reformular esse centro urbano aos moldes das cidades europeias, principalmente porque a Europa tinha se tornado um grande exemplo de crescimento econômico e industrial durante a época conhecida como Bela Epoca, que vai de 1871 a 1914. A missão não era apenas transformar as ruas e edifícios aos moldes europeus, mas também embranquecer a população que habitava o Distrito Federal, sendo que a escravidão foi abolida em 1888. Então muitos negros ex-escravizados partiram para essa localidade em busca de novas oportunidades para ganhar a vida. Suas vidas não eram nada fáceis. Era extremamente comum policiais prenderem vários desses libertos por vadiagem. E isso só piorou ainda mais durante o governo de Pereira Passos. A expressão bota abaixo surgiu dessa questão. Forças do Estado adentravam nas moradias dos mais pobres com o intuito de retirar as famílias que viviam nesses lares, chamados comumente de cortiços, para que assim pudessem demolir as habitações, construindo em seu lugar novas edificações mais luxuosas. A nossa hora aclara, afastar a população pobre e negra dos principais núcleos urbanos da capital brasileira. Como se não bastasse, doenças como a peste bubônica, varíola e febre amarela continuavam a crescer em larga escala, principalmente por conta das péssimas condições de saneamento básico. A prefeitura propus também um projeto de reforma sanitária, com o intuito de deter o avanço dessas enfermidades. Todo esse planejamento foi encabeçado pelo médico Oswaldo Cruz, ao assumir a diretoria-geral de saúde pública. Uma das propostas foi a promoção de campanhas de vacinação. O problema é que não havia nenhum tipo de instrução do próprio governo sobre o benefício que essas vacinas trariam, e muitas teorias de que essas injeções seriam uma forma de eliminar de vez os mais humildes, começaram a surgir. Em 1904, a situação piorou ainda mais, pois a prefeitura propôs uma sanção, que obrigava a necessidade de comprovante de vacinação para a realização de matrículas nas escolas e para a garantia de empregos, viagens e certidões de casamentos. Ademais, haveria o pagamento de multas para quem fosse contra a vacinação, e, em alguns casos, pessoas eram forçadas violentamente a se vacinar. Isso foi estopim para os mais pobres, cada vez mais marginalizados, por conta do bota abaixo, resistirem contra essa proposta e começarem uma série de revoltas em toda a capital, derrubando bondes e até agredindo agentes de saúde. Isso fez com que Pereira Passos voltasse atrás com a decisão da obrigatoriedade e que Oswaldo Cruz culpasse as classes mais baixas pela propagação de doenças. Enquanto o governo alegava a ignorância dos desfavorecidos como motivo para as péssimas condições de saúde, não percebia que era sua responsabilidade conscientizar essa grande parcela populacional e melhorar suas condições de vida, oferecendo, no mínimo, serviços de saneamento básico. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Veja outros episódios sobre surtos sanitários pela história no nosso Instagram, arroba a dose da história. Se inscreve para não perder nenhum vídeo e nos vemos na próxima. Até mais!